Meia noite dada, meia noite em pino, cantava nos jogos, nascia o menino. A Virgélia disse com um grande dor, cabai dos meus filhos, Jesus meu amor. Que lindo, tão rico, que tão pobre estás, deitado no fio, entre os animais. Tem pai ajeitado, tão pobre esquecido, filho de uma rosa, do bravo nascido. Obrigado. Obrigado.